Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu tô gravando esse vídeo pra perguntar pra vocês se vocês acreditam em lei da atração e em milagre. Hoje, eu fui visitar a minha sogra e a gente passou numa rua que tinha essa árvore, que tem essa frutinha que eu não sei o nome. E aí, a minha namorada falou assim, nossa, você tem que provar essa fruta porque ela é muito gostosa, ela é muito docinha e tal. Sendo que essas frutas estavam todas no topo da árvore, sabe? Embaixo só tinha fruta verde e não dava pra gente alcançar. E aí, ela achou uma madura embaixo e pegou pra mim e me deu. E eu provei, achei uma delícia, falei assim, nossa, eu amei. Eu vou querer comer essa frutinha de novo, né? Porque eu nunca tinha visto. Ó, que bonita. Aí, agora a gente voltando, gente, da casa da minha sogra, quando eu enxerguei a árvore assim de longe, eu repeti de novo. Eu falei assim, nossa, eu achei essa fruta tão gostosa que quando der eu vou querer de novo. E aí, do nada, cara, a gente achou, a gente achou esses galhos aqui com esses raminhos caídos na árvore, ó. Ó, três raminhos, ó. Assim, lotado de fruta. Então, tipo, eu entendi que isso foi um sinal, sabe? Que foi mesmo um presente da natureza pra mim, tipo, lei da atração, né? Então, se vocês perguntam se eu acredito em lei da atração, se eu acredito em energia, né? Se eu acredito em milagre, se eu acredito em Deus, coisa assim. Eu realmente acredito, gente, porque esse tipo de coisa acontece nos mínimos detalhes, assim, em coisas pequenas e, às vezes, em coisas muito grandes que a gente não consegue enxergar. Então, por isso que a gente deve manter a nossa fé sempre. É isso que eu queria deixar de mensagem pra vocês, pra vocês refletirem. Muito provavelmente está acontecendo alguma graça, algum milagre, assim, alguma coisa muito boa na vida de vocês. Ou livramento que vocês não devem ter se dado conta ainda. Essa foi a mensagem de hoje. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê. Tchau. Tchau.